Coisas que você não sabe até agora. Segundo pesquisa americana, realizada em três academias e em 27 aparelhos fitness diferentes, constatou-se que estes equipamentos possuem elevada proliferação de bactérias. A maior quantidade foi encontrada nos halteres, que apresentaram 362 vezes mais bactérias que uma privada. As bactérias encontradas foram de diversos tipos, desde as que são pouco prejudiciais à saúde, passando pelas causadoras de problemas de pele e hipneumonia até as resistentes aos antibióticos. O episódio mais exibido do desenho pica-pau é aquele em que uma bruxa testa várias vassouras dizendo a frase E lá vamos nós! A primeira cidade a alcançar um milhão de habitantes foi Roma, no século II a.C. Quando não existia anestesia, os médicos, para diminuir a dor do paciente, embriagavam-nos com doses de gin ou uísque, infusão de ervas, inalação de éter ou cloroformio e até ópio, que muitas vezes levava o paciente a óbito. Qual destas coisas mais te surpreendeu? Se quiser mais conteúdo como este, nos siga! Eu sou o Marcos Silva e a gente se vê novamente!